Esse aqui é o Nicolas Duarte Santos, ó aqui ó, fez uma arte, tá vendo só? Ó o bracinho dele aqui, engessadinho, quebrou, e nós vamos saber da dona Eliette o porquê dessa quebrada no braço, ô meu pai, a gente reza tanto, pede pros anjos, pede aí pra todo santo, ele caiu, mas ficou aonde? Na praça, onde a mãe dele foi votar, escorregou naquele monte de papelzinho de político. Eu tô falando de santo, mas ficou no santinho? No santinho dos políticos, que ele é santo? Ah, você tá brincando. Aquilo não é santo. A hora que eu fui votar cedinho, eu ainda falei pro meu esposo, falei assim, isso aqui tá um perigo, né? As pessoas vão escorregar e vão cair. Não deu outra, foi o meu netinho. E é difícil, porque ela tem três meninos, não pode faltar do serviço, o outro fica com a outra avó, o mais grandinho não pode ficar junto, que aí pega três a brincar, né? Aí eu tive que parar de fazer minhas faxinas pra me tá olhando ele. A que lá derrubou foi muitas pessoas. Ó, já chega as propagandas na televisão. Pra que jogar esse monte aí? Eu falei pra minha filha, minha filha, denuncia. Isso aí precisa de ser denunciado, não pode ficar assim. É, pra quem tá aí rezando pra todos os santos, olha a situação do santinho ou do capetinha aqui com o Nicolas Duarte. Brincadeira, né gente? Agora, e as providências? Quem vai ser responsabilizado? É, pra quem vai ser responsabilizado.